Pessoal, antes de começar aqui o anúncio Quem tiver interesse nesse palio Pessoal, um palio lindo aí, um palio top Um link que está abaixo do vídeo Caso não esteja, é porque O veículo já foi vendido E também a gente não tem como confirmar se esses anúncios São original ou são fake Então na hora da compra, pessoal, tomar todas as minhas de segurança E é isso pessoal, vamos continuar Aqui com o anúncio É um palio atractivo, 1.0 2013, essa cor vermelha Ficou muito bonita E pessoal É o único dono, vem com jogo de rodas Pinturas Internos, impecável, carro de procedência É um Fiat Palio atractivo 1.0 Evo Fire Um dos melhores motores 8 válvulas, ano 2013 Está com 114 mil rodado O carro está muito novo Álcool e gasolina, câmbio manual Direção hidráulica O carro está muito conservado, pessoal E Com ar-condicionado Som, vidro elétrico E está localizado Na cidade de Maceió, pessoal No bairro de Jatilca, né A cidade de Alagoas Para quem tiver interesse aí Adquiriu um excelente palio Pessoal, um dos carros mais vendidos do Brasil Da Fiat Os carros mais procurados Um carro espaçoso Um carro confortável E lembrando a vocês, pessoal Todos esses anúncios São da OLX, meus amigos Como eu sempre falo Está procurando alguma coisa? Vai na OLX, meus amigos Lá tem de tudo Se não Achar lá Não acha em canto nenhum, pessoal Lá é Onde os melhores sites Que compra e venda, né E Não esquece de se inscrever no nosso canal Deixar aquele like Compartilha, meus amigos Tá aí, pessoal Como esse carro É bem de ouvir por dentro Ano 2013 O carro está super conservado, né O carro está top Carro bem espaçoso E é isso, pessoal E vamos para o principal, né Que é o valor O valor dele é R$ 33.990, né Vou repetir aqui Para vocês que não entenderem R$ 33.990 Palha Atractive, hein Montou 1.0 Ano 2013, pessoal E bora para mais um vídeo